Há um tempo atrás, eu publiquei esse vídeo aqui, onde eu mostro para vocês como que eu faço para configurar o Web Service Rache do Proteus com o SSL habilitado. Isso permite que a gente acesse o Web Service através do HTTPS. Estou deixando aqui no card o acesso fácil a esse vídeo. Então, nesse vídeo aqui, nós vamos fazer um complemento desse primeiro vídeo, onde eu trouxe um problema de acesso ao Web Service Rache pelo IP. E aqui, nós vamos mostrar como que faz para corrigir esse problema. Antes de irmos para o conteúdo de fato, eu gostaria de agradecer ao pessoal que vem apoiando o canal, principalmente nesse tempo que eu fiquei sem trazer conteúdo novo. Agradeço também aos novos inscritos, desejo as boas-vindas a todos vocês e eu espero que esse conteúdo seja de bastante utilidade. Se esse conteúdo de fato te ajudar, lá no final, não se esqueça de clicar no gostei, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal também para ajudar a gente, beleza? Vamos lá, somente retomando um pouco do vídeo anterior, eu vou mostrar para vocês qual que era o problema que a gente tinha e aqui a gente vai verificar certinho o problema e como corrigir ele. Então, primeiro, eu vou subir aqui o meu Web Service Rache, que já estava configurado, com os mesmos parâmetros que eu deixei no vídeo anterior. Então, eu vou acessar aqui o Web Service Rache, utilizando o HTTPS, com o endereço em localhost, na porta 8089, que foi a que eu deixei configurada. E acessando aqui, vocês vão ver que ele acessa normalmente o caminho aqui, utilizando o HTTPS com conexão segura, tudo certinho. O problema que a gente tinha era acessar utilizando o IP da máquina. Normalmente, quando você está em um ambiente empresarial, você vai acessar o IP de um servidor. Então, você não vai fazer o acesso para o localhost. E aí, a gente tinha esse problema aqui, de que a sua ligação não é privada. No vídeo anterior, eu não sabia como corrigir esse problema e agora eu consegui uma informação que resolve justamente esse problema aqui. Vou mostrar para vocês direitinho. Então, eu vou fechar aqui e nós vamos nessa documentação aqui da TOTS, que é para a geração de certificado. certificado. A documentação é referente à porta multiprotocolo, mas ela serve para o caso do REST também. Então, não vou ler aqui no detalhe, caso vocês queiram ler no detalhe, vocês podem acessar a documentação. Vou ver se eu consigo deixar aqui no link, na descrição, o link. Nem sempre o YouTube deixa eu colocar o link, mas eu vou tentar. Vou direto aqui para esse download de geração do certificado. Então, eu vou clicar aqui e a gente vai baixar um arquivo executável. E aí, esse executável já está aqui na minha pasta downloads. Só para facilitar, eu vou tentar copiar ele aqui para o meu disco E, na pasta raiz. O que a gente vai fazer aqui para poder corrigir esse problema? Vamos parar o serviço aqui do REST. Eu vou parar o meu que está em console. E nós vamos abrir agora a linha de comando do nosso Windows. Aqui, você vai precisar acessar a pasta onde está esse executável que nós acabamos de baixar. Então, eu vou digitar aqui e dois pontos. E aqui, eu já tenho acesso ao nosso executável. O que a gente vai precisar fazer? O certificado digital original, que vem ali quando a gente faz o download do nosso app server, ele está configurado para responder somente pelo local host. Por isso que pelo local host, a gente não tem o problema de confiabilidade ali do certificado. Então, a gente precisa gerar um certificado novo com o IP e o nome também, no qual o nosso servidor vai responder. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Então, vamos utilizar aqui o comando topcertificates.exe, que é o arquivo que nós baixamos. Vamos dar um espaço e na sequência, vamos digitar aqui o host e o IP no qual o certificado vai responder. No meu caso, é esse daqui. Recomendo também que você coloque o nome da máquina. Então, eu vou colocar aqui um outro host. Vou até pegar aqui o nome da minha máquina. Eu não sei como é que está aqui. Então, é esse o nome aqui. Coloquei aqui, certo? Dando um enter, a gente vai gerar um certificado digital que vai responder tanto por esse IP quanto por esse nome. Aqui fica a critério de vocês. Vocês podem gerar um certificado para cada um dos servidores, caso você tenha um ambiente balanceado com vários servidores. Ou você pode gerar um único certificado que responda por todos os IPs e todos os nomes dos servidores que você tem aí dentro da sua estrutura. No meu caso, como é uma máquina só, eu posso colocar ele só dessa forma. Eu poderia também colocar o local host aqui, mas eu não vou colocar propositalmente, só para vocês verem o comportamento, tá? Então, eu vou dar um enter. Vocês vão ver que ele vai gerar dois arquivos aqui. Aqui a gente já pode fechar o nosso CMD. E então, nós vamos copiar esse arquivo aqui para a nossa pasta app server do nosso ambiente RASH. Para não perder esse arquivo original, eu vou renomear ele, tá? Vocês estão vendo aqui que existem três arquivos de certificado. Mas o que a gente vai realmente mexer são só esses dois. O totcertificates.crt e o totcertificate.key.pen. Vou renomear aqui para backup somente, para que eu não perca o arquivo original. Em seguida, a gente copia esse arquivo que nós geramos e colocamos aqui dentro da nossa pasta do app server. Na sequência, você já pode subir o seu app server. Um ponto de atenção. Aqui no meu app server .ini, está configurado para olhar o arquivo com o mesmo nome do original. Caso você tenha colocado outro nome aqui, você vai precisar colocar outro nome no arquivo também. Então, como deixei tudo no padrão, vou executar aqui como administrador o nosso app server RASH. E aí, nós vamos fazer o teste de acesso agora, tá? Vou abrir uma nova aba aqui. Então, vamos lá. HTTPS. Já até preencheu aqui, ó. Agora, nós vamos acessar pelo IP. E ao dar o Enter, vocês vão ver que ele vai abrir direto, né? Sem aquele problema da confiabilidade. Nós podemos também fazer o teste apontando para o nome da máquina, ao invés do IP. Então, eu troquei o IP aqui pelo nome. Na hora que eu der o Enter, ele também responde normalmente e de forma confiável. Agora, lembra que eu não coloquei o localhost na hora de gerar o certificado? É aqui que vocês vão ver a diferença de comportamento. Como eu removi o localhost, na verdade eu não especifiquei. Agora, se eu tentar fazer o acesso utilizando o localhost, a gente vai ter justamente o problema do certificado. Ou seja, esse certificado que nós geramos, ele não está preparado para trabalhar utilizando o localhost. Então, nesse vídeo aqui, eu consegui encontrar uma solução para aquele problema do vídeo que a gente trouxe anteriormente. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. É uma dica aqui bem simples e rápida, mas que pode resolver o problema de muita gente. Então, não se esqueça aí de clicar no gostei, compartilhe esse vídeo e se inscreva aí no canal que isso vai ajudar demais a gente. Obrigado a todos que assistiram até o final. Valeu e falou!